Salve, salve meus amigos e minhas amigas aqui desse canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos, ative as notificações e aqui um pequeno comunicado, quero parabenizar a todos os trabalhadores pela passagem do Dia do Trabalhador, parabéns a todos os trabalhadores aqui do canal Alexandre Laxaltieri, que todos sejam abençoados por Deus, e esse foi um vídeo curto, um vídeo de homenagem, homenageando a todos os trabalhadores pelo seu dia, e meu muito obrigado a todos, desejo a todos um ótimo dia, um excelente dia abençoado a todos e parabéns de coração, parabéns mesmo a todos os trabalhadores que acompanham o canal, todos os trabalhadores do Brasil, do mundo que estão acompanhando aqui o canal, parabéns pelo seu dia, então esse foi o vídeo, um vídeo especial, um vídeo parabenizando todos os trabalhadores pelo seu dia, e até os próximos vídeos, um forte abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí